Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos E ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo A gente tá aqui em Road America Vou largar com pneu duro, é 15 voltas Essa Lamborghini aqui é boa, mas ela gasta um pneu danado, cara Agora ferrou, vou ter que configurar tudo de novo Eu vou ter que configurar a câmera, configurar tudo aqui de novo Tá tudo bagunçado, velho Porque eu dei uma limpada aqui no quarto E eu acho que eu mexi aí, deve ter desconfigurado Ah, é por isso que eu tô verde Opa Tá bugado o pessoal aqui, né? Bora Tá bem equilibrada a categoria, né? Tem vários carros na frente aqui Antes ia ser um monte de carro igual, né? Não sei se é porque o pessoal ainda tá pegando os carros Tá bem interessante, tá interessante isso aqui Agora O Meta B parece que tá meio bugado, né? O carro dele tá mexendo estranho Vamos lá Ele tá bugado Isso aqui é que aconteceu, cara Meu webcam desconfigurou Aí mudou a tonalidade de tudo aí Eu vou ter que configurar tudo de novo Depois eu dou uma olhadinha E o Meta B tá de médio, hein? Vira Emulador de Play 2 Esse cara aí O Miguel achou um PS3 no lixo, cara Funcionando Aquele bonitão, sabe? É... Black Piano Nossa, é bonito, viu? Esse é bonito Vamos lá Vamos lá O Breno também tá de pneu duro, né? O Meta B tá de médio Ele vai entrar cedo no box Segura, segura Cara, eu vou mexer nesse carro meu Eu não gosto desse... Obrigadão que tá seguindo Essa traseira... O carro sobe e desce Quando o freio ele baixa muito E quando acelera ele... Ele empina demais a dianteira Não tô gostando muito disso, não Vou dar uma olhada Dá uma olhada nessa túnea aqui, viu? Bora Vacilei, vacilei Não vou forçar muito, não Porque a estratégia aqui tá diferente, né? Não tem como Ele vai ser mais rápido do que eu Por causa do pneu Sai fora Eu uso uma 3070 pra jogar E uma 1050 Ti Pra fazer live Só um minutinho Tu tem a comunidade aqui, cara Na Twitch e no YouTube Tem lista de dicas na descrição do vídeo aí Da live Tem... É... É... Lista... Que isso, menino? É... Tem lista de dicas aí na descrição do vídeo Tem um discórdia É isso aí A gente joga todo dia Vamos Vamos Meta B tá indo embora Eu tô aqui desconcentrando Se ele tiver de Dura Andando nessa pegada E lascou Ah, vamos lá Vou mexer depois É... Pegar mais uma corrida com reta Vou mexer nessa turnagem aqui Beleza Beleza Na próxima eu convido Já fica na tela de multijogador aí Pra me convidar, viu Quando tiver acaba na corrida aqui Bora O ritmo tá bom Ih, minha rede tá fraca Eu vou dar uma olhada aqui Cara, a corrida lá Eu não... Ah, ele entrou no box Ele tá com pneu médio mesmo A corrida de Fórmula 1 Hoje Eu tô com a rede fraca É perigoso eu cair da sala, viu Cara, eu achei um... Achei que a McLaren passou vergonha, tá Eu acho assim A McLaren deveria ter dado Um... É... Mandado apenas uma mensagem Pro Norris, tá Norris, é Vamos fazer o que a gente combinou lá Tal Pronto Aí se o Norris ignorasse Na... De alguma forma A equipe penalizava ele lá Na reunião Falava alguma coisa pra ele E tal É... Entendeu? Agora, véi Pra mim a McLaren passou vergonha demais É... Pedindo o cara cinco vezes Pro cara Dar a posição, véi Aí não, hein Acho que a McLaren vacilou Opa, opa Quase que eu saio da pista É, tem como dar mais uma volta Cara Tinha que dar duas voltas, né Pra ir de médio em médio Eu acho Nossa, mano Quase que eu vou direto Não freio Quase que eu... Eu acho que... Obrigadão pelo like aí, viu, gente Ainda bem que eu não caí da sala ainda É, médio... Médio e médio É, assisti Fórmula 1 Olha, só pra você ter ideia Aqui em Goiânia Não transmite Fórmula 1 Pelo que eu vi Aqui em Goiânia A Band Vazou fora Aqui não é Band mais Aqui não tem Band em Goiânia Porque não transmite Fórmula 1 Aqui... Domingo aqui tem aqueles programas rurais, sabe Na Band Nossa, véi Aí eu assisto pelo site Da... Da Band É, eu ao vivo lá Ai, Goiânia é engraçado demais Parece que o pessoal aqui de Goiânia não curte não Saiu Aí eu tô assistindo pela internet mesmo De boa Vamos... É... Ah, mudou O Matheus Eu não sabia Ah... Domingo aqui é... Ih, velho Eu não entrei no box Hum, esqueci Nossa... Ainda bem que a... E ó... Ó... Cara, eu tinha um fone de ouvido da Logitech Ele não durou um mês que o Tony Kanan me deu Do nada ele parou de funcionar Velho, vacilei demais Era pra ter entrado no box Era pra ter entrado no box Eu não entrei Vaceiro Mano, alguém ali queria que o Piastro vencesse de qualquer jeito Porque ali é... E o Lando Norris, ele foi... Ele foi, é... Ele fez um protesto ali, né? Ele parou o carro na... Na linha de... Da galera lá Na linha de chegada, né? Ali mostrando pra todo mundo Ó, gente Tô parando aqui, tá? Tô parando aqui porque o cara não consegue acompanhar Pegou mal pro Pia, né, véi? Pegou mal, pegou mal, pô Eu não queria uma vitória dessa, não Eu não queria uma vitória dessa, não Eu parava no mesmo lugar, na reta Lá eu parava, pode ir A Bete? Será que foi a Bete do... Do automobilismo? Ah, eu vacilei demais Perdi 5 segundos 5 segundos Vacilei Perdi a corrida Já era Perdi a corrida Maravilha Bora Meu amigo Ai, ai, ai Foi Pia, viu? Não Uh, aquela batida lá, véi O Verstappen É, o Verstappen vacilou É, o... 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 Mano, o negócio é o seguinte Red Bull não tá igual antes não, tá? Não tá igual antes não Que a galera... Ai, não sei o quê Cadê o Hamilton? O carro dele... O carro dele não anda mais Pois é, agora a água tá começando Bater no bumbum do Verstappen, viu? É É Nossa A vitória do Piazzi foi Horrorosa, aquela vitória lá Vergonhosa Aquilo ali é... Queima o filme até da categoria, olha Aquilo ali é queimação É... Você viu, Pedro? Fala aí, Dilon Bora correr, vamos correr, Moroflop Aquela vitória do Piazzi ali, mendigada, né? Tá de... Meta B tá com pneu duro, hein? Tá com pneu duro Tá com pneu duro Pneu duro aí agora Meu carro tem mais gripe que o dele Alguma coisa tá errada Red Bull vacilou na estratégia mesmo Rapaz, e o Verstappen meteu Achei engraçado Foi o Hamilton rindo Na hora que o Verstappen meio que Quis colocar a culpa no Hamilton Mas ali dava pra ver que Que foi erro do Verstappen, né? Assim, o carro travou o pneu, né, velho? Travou o pneu Infelizmente acontece Travou o pneu, vira passageiro Não tem jeito, não Aí o motorista vira passageiro Rapaz, Mercedes tá brigando com Red Bull? Essa é nova, viu? Mano, o que que aconteceu com o Adrian Newey, velho? Porque eu acho muita loucura Até o Christian Horner Ele falou que não precisa dele, né? Do Adrian Newey Rapaz, não fala um trem desse, não Bora Ele tá fazendo o carro lá O RB17 Pra bater o tempo de um Fórmula 1, né? RB17, né? Aquele carro lá Ai, caramba Lá ele, lá ele Em geral, atrás do Nuka Lá ele Errei aqui na curva Errei E ainda virou 2 e 2 Eu vou ter que entrar de novo, né? No box Porque esse pneu aqui Não vai dar 5 voltas aqui nunca Essa lamba aqui Dependendo da pista Ela anda muito, hein? Mas vou mexer nela aqui Eu vou mexer nela Esse Sabe? Ela fica Ela balança demais Tá balançando muito Esse pneu duro aí do Meta B É... Deixou ele lento, viu? 2 segundos Abriu muito Olha Tô pra 3 Parece que o meu pneu aqui Ele deu uma... Uma melhorada ainda maior Agora É... Vi a corrida Pois é Sei não, viu? É muito estranho aí Essa vitória aí Do... Do Piastri Nessa Fórmula 1 Cortar um grama aqui Mano, estranho demais Os caras estão 5 segundos aí atrás 5? É porque são de pneu duro, né? Acho que era duro e duro, velho Era duro e duro, né? Eu errei de novo na estratégia Pra variar Eu achei que eles iam entrar no box Mas de novo Esse pneu aqui não dá... Dá 5 voltas aqui nunca Nunca Meta B entrou no box, hein? Meta B entrou no box Até errei ali Eu fico olhando as coisas Fala aí, fala aí É... É... Azor... Azor? Como é que é? Comprou o Horizon 4? O Ramoth Marco Tá boicotando A equipe É... É... Bora O passa-marcha Ele dá uma empinada, velho É aquela geometria lá Deve estar doidona Vou mexer nela Talvez ele tenha que ficar assim Pra ele não sair de traseira, né? Mas o Ronde NSX Eu deixei positivo e não sai, não Box Eu acho que é box Eu vou entrar Eu espero que o pneu médio dê 5 voltas aqui, né? Será? Bora Se o Breno não entrar É... Comprou o Horizon 4 Ultimate? Fez uma boa escolha Porque o Horizon 3 hoje A versão Ultimate dele Tá R$ 700 Oi... Oi, Orlando É... Passou mal, viu? Duro? Não, duro Esse... Esse médio aqui dá 5 voltas aqui Não é possível, hein? Hum Ei... Ó... Mano Eu tô atualizando todas as tunagens, cara Tô atualizando todas Não... 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 Não tá... Não tá bom, não Eles mexeram nos carros Os carros... Tá... Tá tudo diferente Eu tô mexendo em tudo Fala aí, Cafunga É... Não... O curso de... O curso que eu tô fazendo de música Ele demora mais de um ano pra concluir O professor é de faculdade, entendeu? E tipo assim Tem vários módulos Eu tô atolado na teoria musical O curso dura mais de um ano É no mínimo dois anos e meio o curso Que ele falou mesmo O cara falou É muita coisa Teoria musical Mixagem Masterização É... Tem consultoria É muito completo, cara Muito completo Eu atolei na teoria musical, velho Eu tô... É... Eu achei difícil Mas eu tô indo aí, né? É porque eu tava até produzindo um som Aí o professor chegou falando assim Ah... Só porque eu tenho... Eu ganhei o diploma dele de... De mexer no software de produção Aí o professor falou Só porque você ganhou isso aí Não quer dizer que você é produtor musical ainda não, viu? Tem que entender pelo menos teoria musical E um pouquinho de... De... É... Sound design Eu lasquei tudo Ele até perguntou Ai, você não mandou mais nenhuma música pra me avaliar? Pô, você falou que eu não sou o produtor, oi? Fala aí, Ark 1000 É... Não tem como eu ver os vídeos de corte, Ark Porque o jogo lá sempre coloca música Só se for no final, né? Da live aí O jogo lá coloca música E o YouTube desmonetiza Aí complica, né? Nossa vida Vamos É, no final eu dou uma olhadinha Bora, bora Pois é Esse carro aqui eu vou... Ver se ele anda de boa Se eu tirar esse efeito Que ele fica sacudindo muito Balança demais Aí a gente tem que pegar um treino aí de... No mínimo 20 minutos, né? Ainda bem que o pessoal do Forza diminuiu a quantidade de tempo É... É... Eu tô estudando esse aí Eu tô estudando Mas não é tão simples como parece Bora, bora Essa aqui tá de boa, viu? Pera aí, só um minuto Vamos lá, carrinho Falta duas voltas Esse pneu aqui tem que dar conta Ele virou uma volta melhor do que o meu Qualify Virou uma volta melhor No Qualy eu acho que eu virei 2 e 1 E aqui ele virou 2 e 0 Não, 2 e 1 baixo, né? Mas dá pra virar... 59 aqui Negócio que tem que ser um cara bom Bora, lamba Olha o Porsche aí, ó Eu não testei esse Porsche no seco, não Vira Olha, ele fica balançando Mas ele tá ganhando, né? Deixa eu ver Pera aí, pera aí Já já eu leio o chat aí É só eu produzir O... É, aprender Ô, Dilon, tem que praticar, cara Tem um pessoal que quer... O pessoal que quer aprender as coisas Ah, eu vou... Eu vou... É... Como é que fala? Maratonar aqui seu canal Nenhum dia Assiste os vídeos tudo Pô, se fosse assim, meu irmão É igual no Matrix, né? Pluga um negócio lá na cabeça do cara E ensina ele tudo Se fosse assim, meu querido Nossa, ia ser top, viu, mano? Hum Você tem que praticar, meu irmão Não é fácil não, mas... É gratificante, né? Bora Rapaz, não aparece uma campanha Pra eu não terminar de montar meu som Tô doido pra terminar de montar meu som Acelera, acelera A última volta Eu não vou ter pneu nenhum Vou ter pneu nenhum Tomara que a próxima corrida tenha... Seja uma pista de reta Pra eu testar esse carro aqui Ah, essa aí É o subatão Rapaz, depois que eu terminar Eu tô com dois livros pra ler ali Acho que eu vou demorar uns dois meses Pra ler esses dois livros Eu vou meter um subatão aqui Vou começar uns domingos Uma hora da tarde Bora, Victor Eita Última volta Rapaz, eu vou falar pra você Carro easy drive É porque só tá caindo pista de reta aqui Eu acho que o Aston Martin deve ser easy agora Vamos embora Eu quero saber uma coisa Essas categorias vão permanecer ou vai mudar? Fala aí pro pet É porque, tipo assim Os cara entrou no box Eu vou te falar um negócio Se a categoria voltar àquela normalidade Onde junta todos os carros de novo Mano, eu vou falar pra você O Forza vai me banir lá do Twitter, viu? Porque eu vou reclamar, velho Eu vou reclamar, cara Porque, mano A gente tá fazendo a sonagem tudo de novo Tomara que não mude, viu? Porque A gente tá fazendo tudo de novo, filho Aí, de repente Volta o que era antes Aí, aí, lascou, hein? Agora aqui, ó Quem é que tá ali na frente? É o Ferrari? Acabou o pneu do carro Acabou o pneu do carro Vamos, vamos, vamos Nossa, o carro tá no arame o pneu Tá no arame No arame Ó Terminou como a corrida? Nos arame Dei sorte essa corrida aqui, viu? Na hora que passou A linha de chegada Deu 0% de combustível 2 e 1, velho Aí era pra virar 2 e 0 E aí Acho que a gente tá indo Tá no arame Te